Cléssinha, hoje em dia, essa questão de regravação dá muito problema. E você gravou esse álbum seu que estourou, não deu algum tipo de problema pra você não? Algum artista veio atrás dos direitos autorados? Porque muitas das vezes a música tá lá, ninguém tá fazendo sucesso, tá esquecida praticamente. Aí você vem, coloca no repertório e tal, aí a galera vem em cima logo, né? Caramba, deu. Deu com uma tão antiga, mas por... Na época que eu coloquei, eu acho, no repertório, Não tinha dado um boom ainda com o Zé Vaqueiro, parece. Eu esqueci o nome dela agora. Aí eu coloquei ela no bolo, porque eu tinha ouvido pelo Marquinhos, que é o dono da música. Eu digo, essa música aqui vai ficar top na Seresta. Aí essa música, ela deu um problema, eu tive que cortar do YouTube. É tanto que quando você tá assistindo o clipe, você não entende nada. Daqui a pouco tá, e daqui a pouco, tum, entra outra música. Porque foi ali que o YouTube cortou. Como é o trechinho da música, você lembra? Ai, meu Deus. Meu mel, fica comigo. Essa música é linda pra caralho. Essa música é antiga demais. Aí eu tava pesquisando as músicas antigas e lembrei. E depois eu vi que o Zé Vaqueiro também botou na versão do Piseiro. E aí deu esse problema aí, eu acho que eles compraram, né? Não sei. É que com o Zé Vaqueiro também ela estourou, né? É, o Zé Vaqueiro estourou ela, né? Só que eu deixei, ele tava chorando, eu falei, não, vou deixar. Tá, tá no repertório, eu não vou tirar, não. Já aconteceu, aconteceu agora também com... Eu resgatei de Ivana. E aí o... O compositor é do Maranhão. Eu botei de Ivana no repertório. Porque eu lá no Maranhão, todo mundo me pedia. Ela é uma música de um compositor do Maranhão. Coloca de Ivana, essa música é estourada demais aqui. Eu digo, é mesmo. Aí eu botei no repertório. E aí depois eu botei, subi nas plataformas digitais. Aí ela estourou agora com o Sil Farley. Ela tá estourada com o Sil Farley. E aí, por causa desse estoura com o Sil Farley, Ê, Clecinha, e aí? Eu digo, não, vamos lá, vamos se resolver. Mas já tá resolvido já. Tudo é uma conversa, tudo é uma conversa. Mas acontece realmente esse pensamento seu. A música tá lá esquecida. Ninguém nem lembra. Aí vai lá, aconteceu de um amigo meu. Eu fui lá, resgatei. Eu resgatei com todo carinho, que eu não tinha essa questão na maldade, entre aspas, de ganhar dinheiro com a música. Não, eu fico pesquisando. Hoje eu sei que é as plataformas digitais da dinheiro. Hoje sim, hoje eu já sei. Eu já tenho consciência. Eu vou lá resgatar a música, eu já sei. Pesquisa o compositor, tudo certinho, vou atrás. Mas antes, eu tô falando de antes, que eu não sabia nada de digital, gente. Eu não entendi. É tanto que meu YouTube foi começar a ser monetizado depois de sete meses, já que tava rodando tudo, entendeu? E aí eu botei uma música dele e ele veio falar comigo e queria me botar na justiça do rapaz. Um amigo desse, ninguém merecia de amigo. Amigo que cantava comigo, entendeu? Eu disse, não, cara, então tá bom. Se você não quer negociar, então eu tiro a música do repertório. É que assim como você, tem várias pessoas que não entendem praticamente nada de digital. Eu confesso a você, eu tô aprendendo. A gente tem que aprender todo dia. Todo dia é uma novidade. Mas hoje eu já sei o que é certo, o que não pode, como é. E vamos aprendendo. Se eu errar em alguma coisa, pelo amor de Deus, me desculpe, mas eu tô aqui pra aprender e consertar o erro.